Filosofia da OLX já pega, mas quando cê pegar se entrega mina Bonte dos prometasina, elas gostam de cocai, de codei Por isso se joga em cima, mina, eu sei que cê quer mais um pouco Mina, você tá me deixando louco, agora me liga e comenta com as amigas Mão, 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 mão Aquele rostolidiano vai fechar original, só levanta o grito que tiveram a final Mão, 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 mão Sabe que agora o Timão tá na final, só que essa fita é um bagulho que cê vai perceber Mano, você é tipo o time do São Paulo, mas nem chegamo lá e cê sabe que vai perder Botaram esse que agora eu vou matar, vai vendo né meu mano que eu já vou improvisar Aê, cê sabe que esse que é improvisado, aqui é sorte de cidadão, vamos quebrar o infiltrado Aê, então pode pá, e você tá ligado que é Corinthians, ninguém leva em na labuta Você só conhece o PES, então aqui nós é Play 2, é L1 e Triângulo, é só gol de cobertura Você que não compreende, cê fala do São Paulo, cê fala desse time, cê acha que é verdadeiro Pra quem tiver todos os caras desse São Paulo, cê desculpa, coritiano, guerreiro e bem mais freestyleiro É, só cobertura cê é um tolo, a única que cê conhece é quando cê come bolo Botaram, cê sabe que agora eu vou te matar, vai vendo que o brinquedo chega pra improvisar Eu como bolo, é cobertura, desenrola, eu já falei controle de Play 2, é cobertura e come bola Só pra você entender, então faça um serão, é cobertura, é cavadinha, pro lado ou pro outro, é futebol Demorou só que cê não vai desenvolver, cê não dá os tapinha nenhum, que cê não aguenta correr Otário, cê sabe, por isso é imunológico, e o coco do Zulusão parece analógico Parece analógico e eu fecho nesses gols, fora que arrancaram mais um analógico, nariz de cachorro Só pra você entender, eu falo aqui no Quase, então, sem adiência, junta com o Lerashi, espetor, bugiganga Barulho, 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 somente para quem gostou do irmão do brinquedo Barulho para a Zulusão Zulusão 1 a 0, terminou, recomeça, solta o beat DJ Lesley Levanta a mão, levanta a mão, aí família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão A chuva parou, o Corigão tá na final, então vamos na vibe Oh, 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 oh Bota ele, bota ele Cê até falou do controle do Play 2, só que esse é o baque Achamos o show preto lá do The King of Fighters Só pra vocês entenderem, agora eu falo a sessão Só que você toma o Fatality do Ashir, irmão É muito diferente, é Fatality na sessão Porque nós é demônio e vem com a improvisação Não fecho no ataque, só que eu falo nesse instante Tem bigode, mas não é grosso e só paga de comandante Ei, 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 ei Cê falou de nariz de cachorro, eu mando a rima Você é estilo cachorro, eu sou estilo China Fechou? Ah, vai, vai, vai ver o que agora Eu vou desenvolver Otário, agora você é vacilão Falou de The King of Fighters, jogo com o troco do pão Otário, só que agora eu vou te matar E no freestyle, mano, cê não vai improvisar Cê babou o budo China no combate Tudo isso pra juntar com o Docs e o Zills e o CJ na próxima cypher Isso que eu tô vendo, olha aqui, moleque sujo Mandou o som da Zéu, mas cê só vem pagar de bruxo Vamos fazer a cypher no improvisado Chamo o Zulusan que o som vai ficar pesado Sabe que agora eu vou falar no YouTube? Não vai derrubar o YouTube Pode derrubar o YouTube, mas se entrega Porque é o papel do preto que vem de dentro da favela Só que agora eu falo, não se esquece Os cara vai baixar nosso som de graça Não conhece, é a Tubecatcher É, foi de fato, é até a Tubecatcher Sabe, né, meu mano, que é agora no Etrecht Ae, aqui nós sem burguesia, claro que vai ser de graça Se for pago, nós faz pirataria Terceiro! 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 E quem que é terceiro, um capuloso, um grito o quê? Eu! Vai para os dois MC O Zulusan começa Você é ocupado? Sim Quer tirar a chuva? Vai! Brinquedo começa Vá de volta Sorta o beat que vem Leslie! Ei, falei de pirata, mano Cê sabe que agora cê marca bobeira Sabe por que de você eu faço a caveira Enquanto eu tô levantando a bandeira Só que eu te falo, mano Que agora você leva um estouro Um couro Cê não é feudado, não é flor e não é tesouro Tudo bem, cê falou de pirata E eu te explico na parada Só pra quem lembrar da sessão da tarde Aquela mina ainda tá sua garganta cortada Você tá achando que é monstro Só que agora é o freestyle e eu não espero E agora você aqui na sessão se esconde Só falta o teu povo no bigode Que falsesse é o David Jones A sua garganta que vai ser cortada Sabe por que? Sua postura é de burguesa Enquanto eu sou giraldino Então é revolução Falece, então por que? Cê tá ligado, né mano? Sabe que eu vou improvisar Sabe por que? Cê tá ligado que é tipo revolução E as cabeças aqui vão rolar Cabeça vão rolar, cê fala Só que agora eu vou explicar nessa sessão Só que você aqui que se entrega na fita Napoleão de 4 A nova minha calipa Cês não entendem E do que eu digo E agora na sessão você que se entrega É que eu falei da minha calipa A posição que ela gosta igualzinho Cê quando perdeu a guerra Não é minha calipa Nós é o UIS Sabe nem meu mano que as rimas são as vozes Sabe por que? Se o alguém Eu vou te matar veloz e furioso Por que? Cê tá ligado, né mano? Que agora eu te falo, né truta Ei, cê acha que é foda? Cê não é E por isso que cê tá perdendo essa disputa Não perco a disputa Só que agora o que não me ilundo Destrava seu banco e vira lixeiro Mesmo assim Cê não abre a caixa conteúdo Isso que eu te dito Só caramba, você esquece Só que agora eu tô falando É só os moleque que tá vêm fechando o plano Só que aqui você se esquece Então me chama de 10 Barulho pra essa batalha! Uou! Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do brinquedo Uou! Barulho para Azuluzão! Uou! Azuluzão passando Barulho com brinquedo aí, rapaziada! Uou! É АOL! Obrigado.